Informação do secretário de Estado de Comunicação Social, o subatrabalhador de Rádio e Televisão Timor-Leste, empresa pública, atuado de desempenho, disciplina na produtividade e serviço FAT. Secretário de Estado de Comunicação Social, expedito 10 meses, atuou pedido-nei durante o encontro do trabalhador no cargo de FIA RTT-LEP e o Salão do Ministério de Solidariedade Social no Inclusão Caicolidili, e a quinta-feira. Expedito 10 meses, atuou o balanço do direito do trabalhador sireniano, importante, mas o trabalhador sireniano tem que desempenho o serviço de disciplina na produtividade. Hoje, o trabalhador sireniano representa o 9º governo constitucional, atuou o catac, RTT-LEP, a nessa empresa estadunidense. Tem que sair, a média estadunidense, a confirmação ICUS vai repúblico. RTT-LEP tem que sair, a nessa exemplo, e sair, a nessa, atuou a informação nebe, lebele halo público, dúvida, vai ir a informação nebe, nessa aí. Representante trabalhador RTT-LEP, João Guterres, defende na fatin atuou o balanço do salário no Estatuto do Trabalhador Nebe Durante-nei, se deu a mudança. João Guterres promete se esforça muito com a liderança RTT-LEP, atuou a dia, o Estatuto do Trabalhador Sireniano, no Nebele Garante Direto Nebeha Nessan. O Trabalhador Sireniano com o serviço RTT-LEP, depois de 2008, o Decreto Lei 42-2008, entrou em vigor a RTT-LEP da nessa empresa pública, trabalhou o barão, mas que o Estatuto não está indeterminado, e o balanço do Lorão se não faz determinado que é contratado. E o secretário do Estado considera, o Instituto do Trabalhador Sireniano com o serviço RTT-LEP, o Instituto do Trabalhador Sireniano com o Estatuto do Trabalhador Sireniano, Direção HAT, a Nessan Direção Informação na Atualidade, Direção Programação, Direção Técnico, no Direção Administração Finanças, o Trabalhador Hamutuk Atusruar Resin. Arsenio Suárez, RTT-LEP.